São Paulo pretende acabar com os chamados trólibos, os ônibus elétricos, conectados a uma rede de cabos suspensos. A decisão é baseada no custeio da operação, mas o modelo é defendido por quem quer um transporte menos poluente. Há quase 70 anos, eles vieram para substituir os clássicos bondinhos de São Paulo e estão até hoje rodando pela cidade. Silenciosos e econômicos, os trólibos circulam por nove linhas da capital paulista ligados à rede elétrica das vias. São, em média, 8 milhões de passageiros transportados por mês. Não tem gastos de combustível, poluição, barulho. Eu gosto do trólibos, acho bom. Eles foram quase que uma sucessão do antigo bonde que nós tínhamos em São Paulo, uma forma eletrificada de modal. e bastante interessante na época. Mas essa parte da frota pode estar com os dias contados. Isso porque o prefeito da capital, Ricardo Nunes, tem sinalizado a intenção de aposentar os modelos. A ideia da gestão municipal é trocar os trólibos por veículos a diesel, como os que já operam na cidade, ou a bateria. O argumento é de que o custo operacional dos trólibos ficou impraticável. As frequentes quedas das hastes que alimentam o motor, atrapalhando o trânsito, também somam aí. Há 10 anos, o Vicente trabalha como cobrador de trólibos. E quando a haste cai, não tem jeito. Tem que descer do carro para reposicioná-la. Em dia de chuva, normal. A gente tem que seguir em frente. Não tem esse que espera a chuva passar. Desce um motorista, o cobrador vai lá, coloca na rede de volta e vamos trabalhar. Os trólibos hoje são minoria na frota paulistana de ônibus. Pela cidade, circulam somente 201 veículos desses, entre os quase 12 mil coletivos urbanos. Mesmo assim, o uso de energia limpa continua sendo um grande trunfo para quem defende esse modelo de transporte. Tudo porque a inadiável necessidade de descarbonização da frota de veículos no país passa obrigatoriamente pelos coletivos. Isso é uma tendência mundial, é uma tendência brasileira. Estamos iniciando esse processo de eletrificação. Além dos trólibos, São Paulo tem somente 19 outros ônibus movidos à energia elétrica. A meta, no entanto, é chegar a pouco mais de 2 mil deles até o final de 2024. É necessário que você comece a implantar um ônibus elétrico, principalmente em corredores. Porque o ônibus elétrico, a bateria, ele depende de uma velocidade um pouco maior. Jogar esse ônibus dentro de sistemas congestionados ou sistema viário comum também não é produto.